E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, o canal mais exclusivo aqui do YouTube, eu só trago as novidades, os lançamentos, top de linha, em primeira mão sempre para vocês e dessa vez não é diferente. Então, de antemão, já deixe aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, participe dos meus grupos de cupons e promoções, de sorteios que eu realizo de forma gratuita, tudo você vai encontrar aqui pelo YouTube, lá no meu Instagram também, arrobaAuthentistech, então dá aquela força, corre lá, não custa nada, beleza? E hoje, mantendo essa tradição, eu trago aqui para vocês o unboxing e primeiras impressões da Huawei Honor Band 5. Essa daqui é a versão chinesa, vou fazer aqui o unboxing para vocês agora, então, dessa Smart Band e vou fazer uma comparação rápida, muito superficial com a Xiaomi Mi Band 4. Eu já tenho as duas aqui, então, já posso passar essa impressão mais inicial para vocês, comparando as duas aqui. Mas depois eu vou tentar fazer o comparativo mais completo para vocês, tá bom? Então, bora lá, então, curtir o unboxing da Huawei Honor Band 5. Partiu! Bom, pessoal, aqui está a caixinha da Honor Band 5. Como eu disse para vocês, essa daqui é a versão chinesa, ok? A caixinha veio assim, toda amassada, toda destruída dentro do pacote. Eu já tinha aberto ela, que eu tinha tentado gravar aqui o unboxing, mas durante o unboxing a pulseira ficou atualizando e atualizou umas três vezes. Acabei perdendo o unboxing, enfim, falei, melhor regravar, começar tudo de novo. Mas o que tem dentro da caixinha, que a gente tem aqui já aberto, exposto aqui na mesa, é o manual, todo em chinês, ok? Todo em chinês. Esse aqui é o carregador da pulseira. Você encaixa ela aqui, ó, pegando esse ganchinho aqui, coloca nesse buraquinho aqui da pulseira e dá o cliquezinho aqui. E acabou. Já está encaixado, é só conectar aqui no USB e carregar, tá bom? Aqui, galera, eu já deixei aberto o aplicativo Health no meu smartphone com a pulseira já conectada para poder mostrar para vocês depois algumas funções dele aqui, tá? A tela dele, gente, é uma tela AMOLED de 0.95 polegadas. Em termos de tamanho, é uma tela exatamente igual a Mi Band 4. Aqui eu coloquei o meu smartphone com o português de Portugal para poder mostrar para vocês todas as funções aqui. Se eu coloco português Brasil, por exemplo, ele não traduz. Aqui ele ia aparecer só o coraçãozinho, sem nada escrito embaixo, tá vendo? Português de Portugal, ele tem compatibilidade espanhol, inglês. Agora, português Brasil, ainda não, mas essa daqui é a versão chinesa, tá? Aqui a gente tem o ritmo cardíaco, o diferencial dessa pulseira, que é a aferição do oxigênio sanguíneo. Aqui horas dormidas na noite passada, tô dormindo bem, uma hora e doze de sono. Exercícios físicos, ó, corrida exterior, corrida interior em esteira, caminhada externa, caminhada interna, ciclismo indoor, esqui, remo, natação interior e treino livre. Ele diz que tem 10 opções, mas aqui só tem 9, então ele deve depois incluir alguma outra opção de atividade física, de exercício físico, né? Então aqui ele tem 9 opções, enquanto a Mi Band 4 tem 6 apenas. Ele tem uma frequência cardíaca constante, aqui a quantidade de passos dados, né? O percentual sobre a sua meta de passos diário, que você configura pelo aplicativo. Aqui o ritmo cardíaco, ele mede o tempo todo, 24 horas. Tá vendo? Como tá fora do pulso, ele fica dando essa mensagem. Certifique-se de que está utilizada a pulseira corretamente, porque ele não tá ferindo nada, não tá no meu pulso, ele não vai ferir. Então eu vou colocar aqui agora no pulso. Vamos ver agora aqui. Já coloquei ela no pulso, agora ele vai fazer a ferição. Em termos de tamanho, ele é exatamente igual ao Honor Band 4, tá gente? Outra coisa que ele promete também, mas que não veio ainda, não sei se nas próximas atualizações a gente vai ter, é o controle de câmera pra fazer disparo de fotos, né? Então aqui você tem o NFC pra você pagar, mas você tem que configurar uma conta no Alipay, e que pra gente, tanto aqui na Europa quanto no Brasil, não serve de nada, que não tem nenhum lugar que aceite Alipay pra você pagar. Muita gente confunde isso, acha que a pulseira por ter NFC vai conseguir cadastrar no seu banco que fazer pagamentos utilizando a sua conta? Não, não é bem assim. Aqui você tem que ter uma conta do Alipay e ter um lugar onde aceite o pagamento no Alipay. Então você tem que ter crédito no Alipay, cadastrar ele aqui, e tem que ter um lugar que aceite também. Então o negócio não é tão simples, não adianta você ter uma pulseira NFC sem poder utilizar o NFC dela, tá? Aqui mais, a gente tem o timer, cronômetro, telas de fundo, localizar o smartphone, brilho de tela, que aqui já tá no máximo, eu já coloquei no máximo, volta aqui, e aqui menor brilho à noite, quer dizer, quando escurece, ele já automaticamente vai reduzir o brilho pra economizar a bateria, tá bom? Aqui, ecrã ligado, tela ligada durante 5 minutos direto, sem desligar, acabei de ativar, lembrando que isso consome mais bateria também, tá? A bateria aqui, 82%, e somente isso. E o sistema, aqui, repor, reiniciar, desligar, e sobre ele, tá? Então aqui, somente isso. Vamos ver, eu deixei ele aqui 5 minutos direto, vamos ver se ele vai ficar direto ligado esses 5 minutos. Agora, fazendo aqui uma comparação, a Mi Band 4, uma comparação rápida, tá? Vou colocar a tela aqui pra gente poder ver. As duas estão com brilho máximo, mas na luz direta do sol, a Mi Band 4 tem um brilho melhor, você consegue ver melhor a tela, tá? Então, ponto pra Mi Band 4 aí. O design também, apesar de ser mais alta a Mi Band 4, tá vendo? Ela é mais alta, né? Mas eu achei o design dela mais bonito, essas bordas todas arredondadas, eu achei mais bonito, minha opinião também. E o fato da pulsinha também ser essa fosca, que tem um encaixezinho direto no clique aqui, eu achei mais bonito também. Então, na minha opinião, eu ficaria com a Mi Band 4, até porque ela tem também o controle de música aqui, ó, que a Honor Band 5 não tem. Então, se você estiver conectado com o seu smartphone, você pode passar a música, voltar, dar play e pause direto pela Mi Band 4. Você pode personalizar as watch faces, colocar a sua foto, eu já ensinei no tutorial isso, pode baixar outras. Aqui a gente tem algumas opções de watch faces pelo aplicativo, mas não são tantas. E ele, por estar no português, Portugal, ele fica com esse bug aqui, ó, não aparece. As watch faces. Eu posso ficar aqui, ó, ele não abre. Então, tem algumas opções de watch faces aqui, pelo aplicativo, deve ser uma média de umas 15 aí, não são muitas também, tá? E aqui você controla tudo também, alarme, noite, horas dormidas, aquela coisa toda, tá bom? Tudo você controla por aqui. Distância percorrida, passos, calorias, aquela coisa toda, tá? Então, se eu colocar aqui o meu smartphone no português Brasil, eu vou colocar pra vocês agora aqui, vou mudar aqui os idiomas, idiomas, português, Brasil. Mudei. Fiz a mudança aqui. Agora vamos ver nela aqui, ó. Olha o que eu falei pra vocês. Já some aqui, não aparece mais nada escrito. E aqui nas atividades também nada, só as imagens. Aqui notificação, tá? Que ele tá recebendo, ó. Isso é legal também, ele recebe a notificação de e-mail, tudo que eu cadastrei ali, tá? Isso é uma parte boa que você consegue abrir. Por exemplo, deixa eu ver aqui esse e-mail aqui. Clica em cima, tá vendo? Ele me dá pelo menos a primeira parte do texto do e-mail recebido. Isso é legal. Outra coisa também que a Mi Band 4 não tem, que é a aferição de oxigênio sanguíneo, essa aqui ela tem também, a Honor Band 5. Ok, é legal, mas diferencial, não sei, pra mim, não vai mudar a minha vida ter ou não ter isso, tá? Tá aí, 99, 98% de oxigênio no sangue. Mas o fato dele tá em português, como você vai utilizar, e você não conseguir ler nada que tá aqui na tela, isso é ruim. E aqui nos ajustes, olha como é que ele fica. Fica tudo em russo, sei lá o que que é isso aqui. E as opções não aparecem pra você. A Huawei deve atualizar isso depois, tá? Mas de antemão, assim, de imediato, eu indicaria pra vocês a Mi Band 4, tá bom? Então, melhor brilho, na minha opinião, design mais moderno, eu gostei mais. E as funções mais úteis também pra gente. Na questão das atividades aqui, você fala, ah, mas a Honor Band tem 9, vai ter 10 tipos de atividades. Aqui você tem as principais, cara, ó. É corrida, esteira, ciclismo, caminhada, atividades físicas na academia e natação. Acabou, o que que você precisa de mais? Que tão de diferencial que você tem aqui na Mi Band 5? Pode ser que tenha? Pode, mas pra um ou outro, raros os casos, né? Então, na minha humilde opinião aí, a Mi Band 4 tá levando vantagem em cima da Honor Band 5 por enquanto, enquanto não vem as atualizações, beleza? Mas foi isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like no vídeo aí, compartilhe bastante, pra que todo mundo possa ver, conhecer também. E tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu! Hoje nós estamos aqui em pulso, não em mãos, com a Honor Band 4. Pra quem não conhece, essa aqui é uma pulseira que mede atividade física, sono e um monte de coisa, da Huawei. A Huawei tem uma linha de várias dessas pulseiras, que são as famosas Honor Band, é uma submarca aí da Huawei. A gente já testou a Honor Band 3 aqui no canal. Eu gostei bastante, e confesso que quando eu recebi a 4, eu não esperava muita mudança, porque esse gadget aqui, apesar de ser muito bom, não é uma coisa que você olha e fala, meu Deus, né? Que diferença de uma geração pra outra. Mas ela trouxe novidades que me deixaram realmente surpresos, e é um produto que melhorou bastante. Então vale a pena você dar uma conferida comigo. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se não tá inscrito, já sabe, se inscreve aí, me segue aqui nas redes sociais, e ativa o sininho pra você receber a notificação, sempre que sair vídeo novo. E já aproveitando, vou dar uma dica bem legal pra vocês, que é o Btec Pague Menos, uma extensão pro Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços na internet, tem vários recursos, como testador de cupom, por exemplo, o link tá na descrição, ele é grátis, super fácil de utilizar, então aproveita, já instala aí e começa a economizar, tá bom? Mas gente, vamos então falar dessa pulseirinha aqui, dessa Fitness Tracker, que nada mais é do que um gadget pra te ajudar nas suas atividades no dia a dia, pra medir corrida, sono, passo, batimento cardíaco, e assim por diante. Como eu falei pra vocês, a Huawei tem uma linha completa desses produtos aqui, a Honor Band 4 atualmente é a top de linha, ela não é muito cara, custa na faixa de 150 reais, mais ou menos, é bem barato na verdade, é claro que você tem que considerar isso sem taxação, normalmente esses produtos não são taxados, eu não fui taxada nessa aqui, mas não quer dizer que você não vai ser taxado, mas é o produto que em termos do valor, versus o que ela entrega, eu acho que vale muito a pena. Uma linha que ficou muito famosa e conhecida desses produtos aqui, é a Mi Band, nós tivemos a Mi Band 2 e a Mi Band 3, mas a Honor 4, ela segue exatamente o mesmo estilo, né, de produto, a gente poderia falar assim, mas ela tem uma grande evolução em relação à Mi Band 3, e até a Honor Band 3, que é a geração anterior dessa. A principal mudança que a gente vê aqui, é a tela, nós temos uma tela de 0.9 polegadas, AMOLED colorida, e ela funciona via touch, ela não funciona só com o botãozinho, que nós temos aqui, então isso já é a principal diferença que a gente sente. É uma tela muito bonita, não é uma tela espetacular, mas tem um brilho muito bom, e as cores também são muito vivas, então para você utilizar aí durante o dia, quando está sol, quando está uma luz muito forte, não vai te atrapalhar. O problema dessas pulseiras é que na maioria dos casos, a gente não consegue ver embaixo da luz do sol direito, com ela, você não vai ter problema nenhum em relação a isso. Em termos de design, não mudou muita coisa, ela está bem semelhante à Honor Band 3, é um produto discreto, muito confortável no pulso, vocês estão vendo aqui, que ela é extremamente discreta, eu gosto desses produtos por causa disso, porque eles são práticos, discretos, não é muito grande, eu não gosto de relógio muito grande, nem nada disso, então acho que cai muito bem em termos de estética. Já a forma de prender ela mudou um pouco, na Honor Band 3, a gente meio que dava uma clipada aqui, e ela já travava, como a gente vê na Mi Band, por exemplo, mas aqui ela já está no formato de relógio, então você prende de uma forma um pouco mais difícil, a gente poderia dizer assim, mas ela fica mais segura também. É uma pulseira de silicone, confortável, então é um design que está ok, assim, não mudou muita coisa, mas é da forma que eu gosto, discreto, bonitinho assim, sem chamar atenção, sem exageros, extremamente funcional. Quando a gente olha para as funcionalidades da Honor Band 4, ela é bem completa, é claro que você não deve esperar GPS integrado, nem nada do tipo, ela também não aceita utilizar o GPS do seu celular, então isso foi o que eu senti a maior falta, de pelo menos você poder se conectar ao GPS do seu celular, mas ainda assim, pelo preço do produto e pelas funcionalidades, ela está dentro do que você espera, você tem aqui monitoramento de sono, monitoramento de passo, batimento cardíaco, atividades tem várias, tem monitoramento de corrida, de bicicleta, de atividades variadas, para quando você vai para a academia, por exemplo, e os menus são muito fáceis de se utilizar. As informações ficam muito bem dispostas, aqui na frente da tela dela, então é fácil para você fazer uma consulta rápida, assim como para você entrar mais detalhadamente ali, nas informações como caloria queimada, e assim por diante, e as informações de sono você pode também consultar, de uma forma mais detalhada nela, mas pelo aplicativo você tem uma visão muito maior de tudo, e esse é um ponto muito legal, o aplicativo que conversa aqui com a Honor Band, que é o Huawei Health, se eu não me engano, ele funciona muito bem, ele tem uma disposição muito bonita, é fácil de encontrar as informações, fica tudo muito bem condensado, então é um aplicativo que te ajuda a filtrar bem as informações, além de que a pulseira em si, ela já tem, digamos, temos uma pré-visualização que ajuda bastante, e o aplicativo faz um complemento muito bom, ela também é a prova d'água, aguenta até 50 metros embaixo d'água, então você vai poder fazer natação, nadar com ela sem grandes problemas, a única coisa que a Huawei recomenda, é que não tome banho com água quente, porque aí ela pode estragar, não sei por que disso, mas para você fazer suas atividades aí do dia a dia, você não vai ter preocupação nenhuma, se pegar chuva nem nada disso, sem contar que ela é muito confortável, então até para você dormir com ela, porque ela tem um monitoramento de sono, é uma pulseira que não vai te incomodar praticamente. Falando da bateria agora, nós temos aqui 100 mAh, que dá mais ou menos um uso de duas semanas, dependendo das funções que você ativar, você pode ativar monitoramento de batimento cardíaco o tempo todo, por exemplo, você pode ativar a função mais detalhada de sono, e aí a bateria vai embora mais rápido, mas você coleta mais informação. A Mi Band, ela tem uma duração maior, algo em torno mais ou menos de 30 até 45 dias, dependendo da forma que você usar, só que são produtos diferentes, a tela que a gente tem aqui é uma tela muito mais bonita, então eu acho que é um trade-off que você faz, é uma troca justa. Em termos de uso, é um produto muito agradável de se utilizar, a telinha, apesar de não ser muito grande, o touch funciona muito bem, e o touch ele reconhece pontos diferentes da tela, então dependendo de onde você clicar, você ativa uma coisa ou outra, como se fosse o celular, não é uma tela que tem um único ponto de toque, como a gente vê na maioria dessas pulseiras aqui. A pulseira da Honor Band 4 pode ser trocada assim, você consegue desparafusar, colocar outras cores se você quiser, não é tão prática como uma Mi Band, por exemplo, que você só saca o miolinho ali e troca rapidamente, mas ainda assim existe essa opção para você modificar um pouco aí o básico. Resumo da obra, galera, é um produto que me agrada muito, porque tem tudo que eu considero importante para uso no dia a dia, se você for um esportista extremamente profissional, ou tudo mais, não vai ser para você, você deve procurar talvez um produto da Garmin, algo que tenha mais sensores, GPS, esse tipo de coisa, mas para a gente que faz atividade básica ali do dia a dia, corrida, uma atividade na academia, uma natação, ela serve perfeitamente, sem contar que não é muito grande, eu sou chegado em produtos discretos, e que tenham funcionalidades que façam sentido. Eu sempre falei isso dessas Smart Band, elas são bem baratinhas, entregam tudo o que um usuário, a maioria dos usuários, na verdade, precisam, então estou bem satisfeito, gostei mais dela do que da Mi Band 3, até por causa dessa tela aqui, acho mais bonito, eu acho o sistema da Huawei, o aplicativo que vem junto também, melhor do que o que a gente tem no sistema da Xiaomi, então acho que é um produto que de todas, Smart Band que eu usei nesses últimos tempos, é a que mais me agradou. Eu fui muito bem surpreendido, fiquei feliz de ter um produto dessa categoria, que tivesse uma inovação, digamos, nem inovação, uma melhoria que fizesse sentido aí, em trazer para o canal, porque as outras eu acho que estão muito iguais, então se você estiver interessado em algo um pouco diferente aí, de uma Mi Band, sair da Mesmice é uma ótima opção, e eu recomendo de olhos fechados, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê nos próximos, eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau! E aí 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 E aí